Opa, não é mal pensado, arriscar por arriscar, olha vai ter que ser... Não, não é mal pensado, porque a partida deste lado daqui não há ninguém. E toda a gente vai estar ali, é que aqui vai ser um enxame de pessoas. Olha que eu vou morrer já agora. Olha, tem gajo no ponto azul, ponto azul. Ponto azul? São dois, está um em cima. Morre, caralho! Foda-se, a-dee! Aaaaaaah, self-serve, self-serve! Ele vai dar rival para o outro. Boa! Está no direito e o outro abaixo infelizmente. Não há um ali já. Ai que coxa! Era que estava a ser impossível, que estuda! Nós perdemos o outro, mas vamos voltar mais forte na próxima vez. Foda-se! 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 Obrigado.